Pessoal, hoje começa uma websérie chamada Os Filhos da Estrada. É uma viagem que a gente fez de bicicleta entre Turquia e Irã por 4 meses e mais de 5 mil quilômetros pedalados. Isso é como a realização de um velho sonho, pois em 1994, na volta ao mundo, eu não conseguia entrar no Irã. E isso ficou martelando na minha cabeça até que dessa vez a gente conseguiu ir para lá, né Rafa? Bom, eu nunca tinha pensado em viajar por essa região, mas depois de conhecer algumas pessoas que tinham viajado por lá, esse sonho foi amadurecendo em mim também e ficou só essa expectativa de como seria uma mulher viajando em países islâmicos. Para quem é novo no canal, não esquece de se inscrever, porque são 16 capítulos, tá? Aí você não perde nenhum deles. E se você gostou, dê o seu like. E se puder, é claro, compartilha com o pessoal aí, né? Obrigada. Ah, pedalar pelo Oriente Médio. Que aventura atravessar um país árabe e enfrentar os desertos sem fim, cheios de petróleo, passando por regiões destruídas por tantas guerras e invasões estrangeiras. Desculpe, quando falamos sobre Turquia, esta frase está totalmente equivocada. Não há desertos em seu território, que por sinal, começa na Europa e nunca foi invadido desde a sua criação após a Primeira Guerra Mundial. A Turquia não é alto suficiente em petróleo. E o mais importante, turco não é árabe. Os turcos vieram da Ásia Central e falam turco, que é uma língua que não compartilha nem o mesmo tronco linguístico do árabe. Bom, mas vamos começar logo a viagem, que no caminho a bicicleta vai explicando melhor as coisas. Voamos para Istambul e tomamos um ônibus até Pamukkale, o ponto mais a leste que consegui chegar em minha volta ao mundo de bicicleta. A maioria dos turistas que vêm para cá são turcos, mas estas águas termais são apreciadas desde a antiguidade clássica. O calcário da água vai se concentrando nas bordas, formando grandes piscinas. Da tonalidade branca quase absoluta, surgiu seu nome, que significa castelo de algodão. Ficamos o dia inteiro caminhando pelas piscinas e as ruínas de Herápolis. Desta vez a gente se deu mal no transporte da bicicleta, né Rafa? Nossa, arregaçou um monte de coisa aqui. O quick release da roda traseira da Rafa tem que ser tocado. O meu só entortou e este disco da frente entortou feio. Agora que a gente está aqui em Pamukkale, preparando para sair, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer. Para montar a bicicleta na própria rodoviária, tivemos que desentortar os discos com a mão e comprar um quick release para a bicicleta da Rafa. Isto foi suficiente para fazer os 20 km até a pousada. Mais tranquilo, arrumei os discos lentamente, usando as passilhas de freio como gabarito. Da mesma forma que faria se utilizasse freio V-brake e tivesse torcido o aro. Ainda na pousada, tivemos a primeira lição de nossa viagem. Seus olhos não negam. Sofia é uma tailandesa visitando a Turquia. Ela não é budista como a maioria em seu país. Sua família vive no sul da Tailândia, que está ao lado da Malásia, que por sua vez tem maioria islâmica. O islã é uma religião fundada por Maomé, um membro do povo árabe que viveu no século VII d.C. Ou seja, uma pessoa pode ser muçulmana e não ser árabe, e pode ser árabe e não ser muçulmana, como os muitos sírios e libaneses que vivem no Brasil e são cristãos. O encontro com Sofia nos fez lembrar que o islamismo é a segunda maior religião do mundo e se espalha desde o Marrocos até a Malásia e a Indonésia. O mais importante de tudo isso foi receber o carinho da Sofia, me presenteando com o véu e gastando um pouco do português que aprendeu. De nada! Eu posso fazer como isso? De nada! Obrigada! Está bastante calor! Está 40 graus agora, né? E ainda estou meio doente lá, assim, então... Obrigada por assistir! Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!